Já é Natal Bate o sino outra vez A esperança no povo Paz na terra se fez Já é Natal Um novo ciclo a soar São as doze virtudes Que sentimos no ar Dorme a cidade Na espera do Natal Traz a lembrança Dos tempos de união É Natal É Natal Igual as doze Antiga Transgorda em magia Já é Natal Já é Natal Um novo ciclo a soar São as doze É Natal É Natal É Natal Vem, eu, eu, eu Eu, 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 eu De ce e o ideal Transgorda em magia Aia e aia Amém.